Gente, estamos gravando, gente, eu acho que não vai dar tempo. Vamos ver. É, gente, eu não sei se vai dar tempo. Olha, não vai, quase tudo que é raro. Olha, tem cedro, raro. Vai, 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 vai. Aqui, ó. 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 O barão, é você, o barão, menino. Eu vou te pegar. Eu vou pegar você, ó. Muito massa. Nós vamos fazer agora, né, amor? A correnteza. A correnteza. Não é do Vichy Park, né? Não é do Vichy Park, gente. Parece, mas não é. A correnteza do Coverstone. Vamos com a gente, tudo. Segura, filha, boia. A correnteza do Vichy Park, né? É do Vichy Park. É do Vichy Park. É do Vichy Park. É do Vichy Park. O que a gente tá filmando é o nosso guia. E eu vou colocar o livro do canal dele, gente. Gente, aqui é muito da hora, gente. Gente, estamos atrasados, gente. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos ver. É, gente. Eu não sei se vai dar tempo. Estamos muito atrasados. Será que vai dar tempo, hein? Essa roupa aqui tá sufocante, né? É. Bora, bora, bora. Eu acho que é ali, hein? Não sei se vai dar tempo, Vichy. Vichy tá marcado pra nove horas, gente. Faltam três minutos. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Não corre, amor. Vamos, vai dar tempo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. 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 Everybody go get that picture, ok? Bye Astrid! Obrigado! Então foi isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Então dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Eu mesmo segurei meu golfinho e saí andando com ele! Legal né? O show também andou né? Tchau! Garotada! O show da Valentina Upa Caraca vai começar! Venha comigo! Gente! O show novamente não vai começar! E aí gente! Vocês gostaram desse vídeo? Então compartilha pra todo mundo! E nós também temos a versão de desenho animado! Ou seja, o mesmo clipe da música Bate palminha, bate na versão clipe Que você viu agora na versão desenho animado! E ó! Tem que curtir esse vídeo! E curtir também o vídeo lá no canal da Turma da Pacaraca! É sim! Então vamos todo mundo! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! E que o Papai do Céu te abençoe! Uhul! É sim! É sim!